É realmente um sinal divino o que aconteceu nesta igreja. Irmãos, este vídeo tem sido compartilhado com muita frequência. E isto aconteceu no dia de Corpus Christi, na cidade de Triunfo, Rio Grande do Sul. O padre local passava com o Santíssimo Sacramento pelas ruas enlameadas, onde tudo foi alagado. E ele dizia que os tapetes deste ano seriam o próprio barro das ruas e que Jesus iria passar caminhando no barro junto com seu povo. Quando ele retornou para a igreja, veja o sinal, o milagre que ele viu. Assistam este vídeo até o fim e eu peço a todos, compartilhem. E o mais impressionante, que nesta igreja tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus e a imagem do Imaculado Coração de Maria. E nós sabemos que é pelo Coração de Jesus e pelo Imaculado Coração de Maria que nós vamos vencer tudo aquilo que para nós parece sinal de derrota. Então, para mim, é um sinal divino no Rio Grande do Sul de que o Coração de Maria e de Jesus irá triunfar sobre toda esta situação. Vejam o vídeo e compartilhem. Olá, gente. Estamos aqui na paróquia do Bom Jesus, na Igreja Matriz, dia 30 de maio. Hoje tivemos a celebração de Corpus Christi. Depois da missa, nós passamos pelas ruas, justamente nos lugares onde as pessoas foram mais atingidas pela enchente. E a gente comentava de Jesus que vai ao encontro, que pisa no barro, que o tapete por onde o Cristo Eucarístico ia passar hoje seria o barro que estava dentro das casas, que estava nas ruas. E quando nós chegamos de volta, um detalhe que a gente não tem muito o que dizer, não sabe o que dizer, mas é interessante a gente olhar, pelo menos interpretar isso como um sinal. Nós chegamos de volta e o Senhor que fez a restauração das imagens, do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus, chamou a atenção para uma coisa. que quando ele pintou a túnica de Jesus, ela é um begezinho claro, branco. E de repente, hoje, quando nós nos damos conta, os pés de Jesus e a túnica estão com a cor justamente do barro. O barro que passou pelas casas, que estava aí nas casas, como se Jesus realmente tivesse caminhado pelo barro nesses dias. Então, eu fico sem palavras, eu sei que talvez para alguns não vai ser nada, pode ser uma bobagem, mas não era assim conforme o Senhor que fez a restauração. Ele pode testemunhar num outro momento, a gente pode conversar sobre isso, mas fica nitidamente a imagem com os pés de Jesus manchados de barro. No dia que nós celebramos Corpus Christi, no dia que nós celebramos Jesus, Eucarístico que caminhou, que foi conosco em procissão, que visitou as ruas, realmente temos aí um, podemos interpretar como um sinal também de que Cristo caminha conosco no barro, na sujeira. Veio também nos consolar nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.